Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria. Hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. Essa série está cheia de novidades, cheia de novas opções de serviços para você, consultor, oferecer para os seus clientes. Claro que você precisa estudar, se aperfeiçoar para trazer as melhores soluções para o nicho que você deseja atuar, mas não se esqueça, você tem muito para oferecer para os seus clientes. E pode não estar ganhando dinheiro ainda, pode não estar sendo reconhecido ainda como profissional na sua região, porque não tem oferecido os serviços certos para os seus clientes, para as necessidades que eles têm. Então fica de olho nessa série, tem mais de 10 vídeos, mais de 15 vídeos aqui para você acompanhar, então assista, sempre tem novidades aqui para ajudar você a melhorar as suas consultorias, certo? Hoje nós vamos falar de treinamentos para gerentes. Será que os gerentes e os donos precisam ser treinados? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo o seu comentário e me acompanhe nesse vídeo. Atuando como mentor e como treinadora de milhares de consultores em todo o Brasil com meus cursos presenciais, cursos online, até mesmo com o meu livro, uma coisa que eu sempre ouço dos consultores e também já senti isso na pele é o seguinte. Donos e gerentes não se comprometem com as consultorias. E existem vários motivos para isso, mas um deles é o que nós vamos falar hoje. Donos e gerentes precisam ser treinados para se envolver e cobrar aquilo que a gente precisa que eles cobrem dos manipuladores, dos colaboradores dentro do serviço de alimentação. Já atuei em diferentes serviços de alimentação e na maioria deles me deparei com gerentes e donos completamente despreparados, não só para administrar seus negócios, mas também em relação às boas práticas, aquilo que a legislação exige para os estabelecimentos dele. Então é muito comum o gerente e o dono nunca ter ouvido falar da RDC 216. Não ter sido visitado pela vigilância sanitária ainda, não saber o que é obrigatório e o que não é. Então como que eu vou exigir de um gerente e de um dono que ele cobre aquilo que é necessário para os manipuladores, se nem eles sabem o que tem que ser cobrado? Então uma dica que eu vou te dar, quando você for treinar um gerente, quando você for treinar um dono, você não deve treinar da mesma maneira que você treina os manipuladores de alimentos. Eles têm que entender sim de boas práticas, entender de tudo aquilo que os manipuladores sabem e devem fazer, mas não somente isso. Então eu vejo muitos consultores treinando gerentes e donos em relação às boas práticas. Eles devem saber sobre isso? Devem, com certeza devem. Mas não só isso, não pode parar por aí. Eu tenho que treinar um dono, um gerente, o que ele deve monitorar, o que ele deve avaliar, o que ele deve verificar numa geladeira, numa vitrine, num estoque, relação de temperaturas, do que é obrigatório pela legislação, quais controles ele deve ter do processo, porque ele precisa ter uma visão de supervisão, de monitoramento e não de quem executa a manipulação na prática. Então o treinamento para o gerente e para o dono deve ser diferenciado do treinamento dado para os manipuladores e para os colaboradores da cozinha. A gente tem que ter essa visão e tem que entender dessa maneira, porque os papéis são completamente diferentes. Então eu não posso oferecer treinamentos iguais para funções diferentes, ok? Então você precisa pensar sobre isso. Donos e gerentes precisam sim ser treinados para se comprometer mais na consultoria, também para cobrar aquilo que é necessário, as adequações, as não conformidades que precisam ser mudadas, corrigidas. Então pense sobre isso, estude isso e ofereça também esse tipo de serviço aí para os seus clientes. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aqui, clica lá no sininho para saber todas as novidades. E me acompanhe no próximo vídeo onde vamos falar de auditorias. Espero você. Até lá!